Manhã de quinta-feira nós estamos aqui no presídio do Agreste, onde as equipes da Secretaria de Segurança Pública e Séris estão reunidas para dar início ao oitavo estágio do plano de defesa de Alagoas. No estágio, contará com simulações na cidade de Batalha, na rodovia AL-220 e aqui no presídio do Agreste. Serão divididos em três etapas. Em Batalha, será simulado o sequestro de um gerente de uma agência bancária. Na AL-220, a simulação será de um assalto ao carro forte. E aqui no presídio do Agreste, a simulação numa tentativa de resgate de detentos. Para a gente é uma satisfação muito grande estar incluído nesse plano de defesa de contingência, porque o presídio fica isolado e distante das forças de segurança e a gente precisa ter realmente esse fortalecimento. Então a integração das forças de segurança nesse plano é de vital importância para a unidade. Nós hoje temos acima de 950 e poucos presos e, claro, todo o presídio corre o risco, mas nós temos a nossa segurança orgânica, fazemos as guaritas, fazemos toda essa parte de segurança, mas o plano vem como uma prevenção. A importância do plano é realmente integrar as forças de segurança para que haja essa integração e a gente possa ter um projeto realmente viável. Mas, assim, temos a nossa segurança orgânico, fazemos a nossa segurança orgânica e isso é imprescindível realmente para o presídio. A importância seria a integração. O mais importante é isso, para que as forças policiais no combate ao crime organizado estejam totalmente alinhadas numa situação de crise. Então esse exercício busca excelência no trato dessa situação que, porventura, possa ocorrer. Então é isso, são exercícios que vêm alertando tanto os policiais, os profissionais de segurança pública, quanto a população de possíveis atos como este. Nós teremos pela manhã, no período da manhã, duas simulações, uma na cidade de Batalha com a simulação de um sequestro de gerente de agência bancária, onde a gente vai preparar também a população, que é a parte muito importante da execução desse plano, preparar a população, preparar os profissionais para esse tipo de ocorrência. Vai acontecer agora, por volta das nove horas, uma simulação, lá na cidade de Batalha, uma região, como você falou, uma região de transição do Agreste para o Sertão. E é muito sensível para a gente, tem uma importância grande dentro do sistema de segurança pública. Teremos uma simulação de assalto a carro forte aqui na L220, também próximo ao presídio do Agreste. E na parte da noite, vamos ter o fechamento, que é o ponto alto desse plano, que vai ser uma simulação de tentativa de resgate de presos desse presídio. Então a gente visa preparar a população para esse evento e principalmente os agentes de segurança, para que a gente possa dar uma resposta imediata e eficaz para esses eventos de grande, esses crimes de grande complexidade. E o recado também, para todos os criminosos que pensarem em tentar aviltrar contra a segurança pública o estado de Alagoas, que nós estamos prontos, nós estamos nos preparando.